O delegado foi levado ao Hospital de Urgência de Terezina, foi atingido com dois tiros, mas não corre risco de morte. A grande quantidade de viaturas na porta do Hospital de Urgência de Terezina dava uma ideia do impacto da notícia. Desde as primeiras horas da manhã de hoje, o delegado Adhemar Canabrava, titular do 12º distrito, estava sob os cuidados médicos. Ele foi alvo de dois tiros. Um dos disparos o atingiu no peito esquerdo, na diagonal. Atravessou o músculo do peito. O outro atingiu de raspão o abdômen. Nenhum órgão interno foi atingido. Ele foi socorrido por vizinhos, trazido no próprio automóvel. As informações preliminares é de que ao sair de casa, hoje por volta de seis e meia da manhã, foi feito a ele uma abordagem de dois indivíduos que anunciaram o assalto, a priori na tentativa de levar a arma de fogo dele, mas isso vai ser melhor investigado. E no momento que ele tomou conhecimento do assalto, esboçou alguma reação e aí houve essa troca de tiros. O secretário de Segurança Pública do Piauí, Luiz Carlos Martins, também esteve no Hospital de Urgência. Disse que as investigações em torno do caso já começaram. A delegacia de homicídio, como em todos os casos que acontecem, não só envolvendo um delegado, mas qualquer cidadão, a delegacia está no encalço e com certeza vai esclarecer como tem esclarecido as diversas situações que tem acontecido aqui na nossa capital. O secretário também comentou a situação da segurança pública no Estado e pediu o empenho de várias instituições para ajudar a polícia a combater o crime. As forças de segurança envolvendo o Ministério Público, Judiciário, Polícia, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército Brasileiro, estão nessa luta permanente, nessa integração para a gente coibir. O que nós temos que acertar o passo é o Congresso Nacional mudar a lei, mudar a legislação penal, mudar a legislação processual penal para que esses bandidos permaneçam na cadeia. Aqui no Hospital de Urgência de Teresina, o delegado Adhemar Canabrava passou por um exame de raio-x e de tomografia. Não será necessário fazer uma cirurgia. Por decisão da família, o delegado Adhemar Canabrava será transferido para um hospital particular na capital. O delegado Adhemar Canabrava saiu do Hospital de Urgência de Teresina por volta das nove e meia da manhã. Ele foi transferido em uma ambulância e ficará apenas em observação ao longo do dia. A ação dos bandidos contra o delegado na porta de casa deixou os parentes assustados. A gente sempre fica preocupado, durante toda a vida, né? A gente sempre foi preocupado. Eu sempre mesmo digo, Adhemar, cuidado, cuidado. Dez mil pessoas gostam de você, mas cinquenta não gostam. Mas ele sempre foi assim, né? Corajoso, não tem medo de nada. Obrigado. Obrigado.